Gente, como a Gê, tudo bom? Bom, gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, Dora, um vídeo falando sobre a NSS, sobre a minha saga com o NSS. Pois é, você que clicou aí no vídeo, caso você não seja inscrito no canal, eu convido você pra que você possa se inscrever no canal aqui da Gê Girardi. Bom, gente, hoje o tema do vídeo nada mais é do que mais um pouquinho sobre CNH, DETRAN, INSS, Auxílio Doença, Auxílio Acidente, qualquer tipo de benefício do INSS, né? Bom, gente, eu já comentei num vídeo anterior que sim, há grandes chances de você ter o seu benefício cortado, cessado, né? Por conta de renovação, ou de ter feito a sua reabilitação, ou alguém descobrir que você tá dirigindo carro, e independente, às vezes, do que seja o seu CID, sua doença. Por quê, gente? Porque, assim, ó, eles querem um motivo pra cortar o benefício, qualquer, qualquer, rusga, é rusga, acho que se fala, né? Desculpa se eu estivesse falando errado. Qualquer coisinha pra eles, tá? Qualquer pontinha ali, pontinho pra eles que deixe um ar de desconfiança é o suficiente pra que eles cortem o benefício, né? Eles estão lá, né? Eles estão lá pra conceder o benefício pras pessoas que pagam durante anos a contribuição do INSS? Sim, estão lá. Mas, gente, eles também estão lá pra cortar. Eles são funcionários públicos que estão lá pra seguir as regras do INSS, né mesmo? E agora, meio que envolto toda essa história aí de gastos, que o INSS tá falido, tá falindo, vai vir a falir, enfim. Mas, assim, gente, eu tenho dois minutos e eu não cheguei ao ponto. É o seguinte. Então, nesses meus vídeos sobre, falando sobre o DETRAN INSS, eu recebi alguns comentários do tipo, assim, tá? Ah, Gê, mas então se eu renovar a carteira, se eu fizer a carteira, seja a primeira reabilitação ou a terceira, ou a primeira ou a segunda, né, gente? Desculpa. E chega lá o perito notar que eu renovei a carteira, ou que eu fiz a reabilitação durante o tempo que eu estava em benefício, e ele cortar por isso? Ah, é simples. É só dizer pro perito, não, ó. Então eu cancelo a minha carteira e pronto. Se fosse tão fácil assim, que bom, né? Que bom seria. Que bom seria. Mas não é assim que funciona, não, gente. É... A partir do momento que você gerou a desconfiança ali pra eles, não tem voltar atrás. A partir do momento, se coloque no lugar do perito. Se você deixou aquela ponta de desconfiança, você já não confia 100% naquela pessoa, no que aquela pessoa disse, você iria voltar atrás? Você acha que tem essa opção, essa barganha de chegar e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte? Cancela a tua carteira que eu te devolvo o teu benefício. Ah, gente! Pode esquecer, gente. Pode esquecer. Só mesmo por obra divina pra acontecer algo do tipo. Se alguém passou por isso, por favor, vem aqui, conte, coloca nos comentários, porque isso com certeza não vai rolar. Não tem... Eu acredito não tem a menor possibilidade. Só por obra divina, como eu acredito muito em Deus, né? A gente, eu acredito, pode ser. Né? Pra Deus nada é impossível. Mas, dizer que isso possa acontecer, acho realmente que não. Não existe esse tipo de barganha, né? E é isso que eu queria dizer pra vocês, gente. Melhor prevenir do que remediar. Depois, vai até rimar, né? Não adianta chorar. Porque aí já foi, né? Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, não existe isso. Não existe essa de acordinho com o perito, de... Ah, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, o senhor concede... Não! Não, 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 não. Não existe isso. Tá ok? É isso aí, gente. Não esquece de deixar aí sua colaboração, seu joinha, seu negativo, tá? Então, uma forma de colaboração com o canal da G. Girardi. E o meu beijão pra vocês, aquele abraço de uso que só sabe dar. E fiquem bem, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!